Tô vendo essa guitarra aí, mano, é bem anos 80 essa guitarra, né? É, ela é meio doidona, né? E ela tá aqui por circunstâncias especiais também, porque eu fiz um... Parece a guitarra da Xuxa, quase, faltou. É um Xizão. Faltou só um pedaço pra ser a guitarra da Xuxa. A guitarra do Dengue, né? O Dengue tocava isso. A guitarra do Dengue, pode crer. Você é autodidata? Você é músico autodidata? Cara, acho que dá pra dizer que sim, mas é porque eu sempre fui muito, por ordem de necessidade, aprendendo a fazer as coisas, né? Quando eu era moleque eu tinha toda essa gana, hoje em dia eu não tenho mais vontade de fazer nada. Mas quando eu era moleque eu tinha muito essa vontade, sabe, de tudo. E acho que essa minha paixão por querer tocar alguma coisa tornou esse caminho um pouco mais curto, assim. Aí eu, tipo, aprendi a tocar guitarra sozinho, depois até cheguei a fazer um pouco de aula, mas eu aprendi, minha curva de aprendizado pra falar, tá, eu sei tocar guitarra foi toda sozinho. Vamos fazer um duelo de... Quem é melhor na guitarra? Coríntico? Desculpa aí. Foi sem querer. Vai, 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 vai. Ó, você se vai, ó. Você é da pinta. Esse aqui não vai. Bota de sapato. Que sacero, velho, que ficou aqui. Caralho. É porque tava galado. Tá, tá explicado. Essa bosta de sapato. Vamos ver um, quem é melhor... Mano, eu tenho uma entrevista pra tocar ainda, tira esse gordo daqui, velho. Traz mais ovo, pega mais ovo pra mim. Quem que é melhor na guitarra? Corinthians ou Palmeiras? Primeiro eu preciso saber, o Klein vai arregar? Ih! Não, botou. Corinthians e Palmeiras, bora. Um duelo de guitarra entre você e o Lucas? Demorou. É rival até em bolinha de gude. Corinthians e Palmeiras, aí tem que levar a sério. Então agora, pela primeira vez na história da TV, um duelo de guitarra entre Corinthians e Palmeiras. Quem vai levar a melhor? Que comece o Corinthians. Vamos lá, Lucas. 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 O que é isso? 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 Calma aí, quem vai decidir, calma lá, calma lá, calma, 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 quem vai decidir isso é o surdo do Roger. O que é isso? 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 Por favor. Legão.